O meu peito puxa com sol na cidade Secundidades fermentam o chão Subterrâneas vontades recodem no coração Fantasila da calçada lisa Bem anarquiza o meu coração Desencontradas, saudades, sedadas num toque de mão Que pensamento no vida tu pensou Desse desejo te levo a bailar Que chova tarde na beira E a salsa de boa inteira Perfeita pro teu gingar Lembro momentos calientes O som de maracas chorando no ar Um beijo de brisa quente Tem laça de vez a gente Sementes que vão brotar Que pensamento no vida tu pensou Nesse desejo te levo a bailar Que chova tarde na beira Que chova tarde na beira E a salsa de boa inteira Perfeita pro teu gingar Lembro momentos calientes O som de maracas chorando no ar Um beijo de brisa quente Tem laça de vez a gente Tem mentes que vão brotar Um beijo de brisa quente Tem laça de vez a gente Tem mentes que vão brotar Me pensamento no vida tu pensou Desse desejo te levo a bailar Que chova tarde na beira Que chova tarde na beira E a salsa de boa inteira Perfeita pro teu gingar Lembro momentos calientes O som de maracas chorando no ar Um beijo de brisa quente Tem laça de vez a gente Tem mentes que vão brotar Me pensamento no vida tu pensou Desse desejo te levo a bailar Que chova tarde na beira E a salsa de boa inteira Perfeita pro teu gingar Lembro momentos calientes O som de maracas chorando no ar Um beijo de brisa quente Tem laça de vez a gente Tem mentes que vão brotar Um beijo de brisa quente Tem laça de vez a gente Tem mentes que vão brotar O som de maracas chorando no ar Então変 é queRC Tem mentes que vão brotar O meu peito pulsa com o sol na cidade Secundidade experimenta o chão Subterrâneas vontades recordem no coração Tanta silada calçada lisa Vem anarquizar o meu coração Desencontra das saudades Cedadas num toque de mãos E pensamento no ouvido a tupeço Desse desejo te levo a bailar Que chova tarde na beira E a salsa te voa inteira Perfeita pro teu gingar Lembro momentos calientes O som de maracachorra Ando no ar Um beijo de brisa quente Tem laça de vez a gente Dementes que vão brotar E pensamento no ouvido a tupeço Nesse desejo Nesse desejo te levo a bailar Que chova tarde na beira E a salsa te envolve inteira Perfeita pro teu gingar Lembro momentos calientes O som de maracachorra O som de maracachorra Ando no ar Um beijo de brisa quente Tem laça de vez a gente Dementes que vão brotar Um beijo de brisa quente Tem laça de vez a gente Dementes que vão brotar O som de maracachorra E pensamento no ouvido a tupeço Nesse desejo te levo a bailar Que chova tarde na beira Que chova tarde na beira E a salsa te envolve inteira Perfeita pro teu gingar Lembro momentos calientes O som de maracachorra Ando no ar Um beijo de brisa quente Tem laça de vez a gente Dementes que vão brotar E pensamento no ouvido a tupeço Nesse desejo te levo a bailar Que chova tarde na beira E a salsa te envolve inteira Perfeita pro teu gingar Lembro momentos calientes O som de maracachorra O som de maracachorra Soando no ar Um beijo de brisa quente Tem laça de vez a gente Dementes que vão brotar Um beijo de brisa quente Tem laça de vez a gente Dementes que vão brotar Meu peito pulsa com sol na cidade Secundidades fermenta o chão Subterrâneas vontades Recordem no coração Fantasila da calça da lisa Bem anarquiza o meu coração Desencontradas, saudades, sedadas Num toque de mãos Que pensamento no ouvido a tupeço Nesse desejo te levo a bailar Que chova tarde na beira E a salsa te envolve inteira Perfeita pro teu gingar Lembro momentos calientes O som de maracachorra O som de maracachorra Soando no ar Um beijo de brisa quente Tem laça de vez a gente Dementes que vão brotar Me pensamento no ouvido a tupeço Nesse desejo te levo a bailar Que chova tarde na beira E a salsa te envolve inteira Perfeita pro teu gingar Lembro momentos calientes O som de maracachorra O som de maracachorra Soando no ar Um beijo de brisa quente Tem laça de vez a gente Dementes que vão brotar Um beijo de brisa quente Tem laça de vez a gente Dementes que vão brotar Me pensamento no ouvido a tupeço Nesse desejo te levo a bailar Que chova tarde na beira E a salsa te envolve inteira Perfeita pro teu gingar Lembro momentos calientes O som de maracachorra Soando no ar Um beijo de brisa quente Tem laça de vez a gente Dementes que vão brotar Me pensamento no ouvido a tupeço Nesse desejo te levo a bailar Que chova tarde na beira E a salsa te envolve inteira Perfeita pro teu gingar Lembro momentos calientes O som de maracachorra O som de maracachorra Soando no ar Um beijo de brisa quente Tem laça de vez a gente Dementes que vão brotar Um beijo de brisa quente Tem laça de vez a gente Dementes que vão brotar O som de maracachorra Do que vai para para um maracachorra O som de maracachorra Tem laça de vez a gente Tem laça de vez a gente Tem laça de vez a gente Meu peito pulsa com sol na cidade, Secundidade experimenta o chão, Subterrâneas vontades recodem no coração. Tanta silada, calçada lisa, Bem anarquiza o meu coração. Desencontradas, saudades, Cedadas num toque de mãos. E pensamento no ouvido a tupeço, Desse desejo te levo a bailar. Que chova tarde na beira, E a salsa te boa inteira, Perfeita pro teu gingar. Lembro momentos calientes, O som de maracachorra, Lanzo no ar. Um beijo de brisa quente, Em laça de vez a gente, Sementes que vão brotar. E pensamento no ouvido a tupeço, Nesse desejo te levo a bailar. Que chova tarde na beira, E a salsa te boa inteira, Perfeita pro teu gingar. Lembro momentos calientes, O som de maracachorra, Soando no ar. Um beijo de brisa quente, Em laça de vez a gente, Dementes que vão brotar. Um beijo de brisa quente, Em laça de vez a gente, Dementes que vão brotar. Mi pensamento no ouvido a tupeço, Nesse desejo te levo a bailar. Que chova tarde na beira, E a salsa te boa inteira, Perfeita pro teu gingar. Lembro momentos calientes, O som de maracachorra, Soando no ar. Um beijo de brisa quente, Em laça de vez a gente, Dementes que vão brotar. Me pensamento no ouvido a tupeço, Nesse desejo te levo a bailar. Que chova tarde na beira, E a salsa te boa inteira, Perfeita pro teu gingar. Lembro momentos calientes, O som de maracachorra, Soando no ar. Um beijo de brisa quente, Em laça de vez a gente, Dementes que vão brotar. Um beijo de brisa quente, Em laça de vez a gente, Dementes que vão brotar. Meu peito puça com o sol na cidade, Secundidades fermentam o chão, Subterrâneas vontades, Recordem no coração. Fantasila da calçada lisa, Bem anarquiza o meu coração, Desencontradas saudades, Cedradas num toque de mãos. Que pensamento no ouvido a tu peço, Nesse desejo te levo a bailar. Que chova tarde na beira, E a salsa te boa inteira, Perfeita pro teu gingar. Lembro momentos calientes, O som de maracá soando no ar. Um beijo de brisa quente, Em laça de vez a gente, Dementes que vão brotar. Que pensamento no ouvido a tu peço, Nesse desejo te levo a bailar. Que chova tarde na beira, E a salsa te envolva inteira, Perfeita pro teu gingar. Lembro momentos calientes, O som de maracá soando no ar. Um beijo de brisa quente, Em laça de vez a gente, Dementes que vão brotar. Um beijo de brisa quente, Em laça de vez a gente, Dementes que vão brotar. Me pensamento no ouvido a tu peço, Nesse desejo te levo a bailar. Que chova tarde na beira, E a salsa te envolve inteira, Perfeita pro teu gingar. Lembro momentos calientes, O som de maracá soando no ar. Um beijo de brisa quente, Em laça de vez a gente, Dementes que vão brotar. Me pensamento no ouvido a tu peço, Dementes que vão brotar. Um beijo de brisa quente, Um beijo de brisa quente, Em laça de vez a gente, Dementes que vão brotar. Música Meu beijo de brisa quente, Meu beijo puça com sol na cidade, Segundidade experimenta o chão, Subterrâneas vontades, Decordem no coração. Tantazila da calçada diz, Bem anarquiza o meu coração, Desencontradas, Saudades, Cedradas num toque de mãos. Música Meu beijo de brisa quente, Meu beijo de brisa quente, Meu beijo de brisa quente, Dementes que vão brotar. Que chova tarde na feira, E a salsa de boba inteira, Perfeita pro teu gingar. Lembro momentos calientes, O som de maracachorra, Anzo no ar. Um beijo de brisa quente, Em laça de vez a gente, Dementes que vão brotar. Me pensamento no ouvido, A tua pessoa, Nesse desejo te levo a bailar. Que chova tarde na feira, E a salsa de boba inteira, Perfeita pro teu gingar. Lembro momentos calientes, O som de maracachorra, O som de maracachorra, Soando no ar. Um beijo de brisa quente, Em laça de vez a gente, Dementes que vão brotar. Um beijo de brisa quente, Em laça de vez a gente, Dementes que vão brotar. Me pensamento no ouvido, A tua pessoa, Nesse desejo te levo a bailar. Que chova tarde na feira, E a salsa te envolve inteira, Perfeita pro teu gingar. Lembro momentos calientes, O som de maracachorra, Soando no ar. Um beijo de brisa quente, Em laça de vez a gente, Dementes que vão brotar. Me pensamento no ouvido, A tua pessoa, Nesse desejo te levo a bailar. Que chova tarde na feira, E a salsa te envolve inteira, Perfeita pro teu gingar. Lembro momentos calientes, O som de maracachorra, Soando no ar. Um beijo de brisa quente, Em laça de vez a gente, Dementes que vão brotar. Um beijo de brisa quente, Em laça de vez a gente, Dementes que vão brotar. Música Meu peito pulsa com sol na cidade, Fecundidade experimenta o chão, Subterrâneas vontades, Decordem no coração. Tanta silada calçada lisa, Bem anarquiza o meu coração, Desencontradas saudades, Cedadas num toque demais. Música E pensamento no ouvido, A tua pessoa, Desse desejo te levo a bailar. Que chova tarde na feira, E a salsa te envolve inteira, Perfeita pro teu gingar. Música Lembro momentos calientes, O som de maracas chorando no ar. Um beijo de brisa quente, Em laça de vez a gente, Dementes que vão brotar. Música E pensamento no ouvido, Que pensamento no ouvido, A tua pessoa, Nesse desejo te levo a bailar. Que chova tarde na feira, E a salsa te envolve inteira, Perfeita pro teu gingar. Música Lembro momentos calientes, O som de maracas chorando no ar. Um beijo de brisa quente, Em laça de vez a gente, Dementes que vão brotar. Um beijo de brisa quente, Em laça de vez a gente, Dementes que vão brotar. Música E pensamento no ouvido, A tua pessoa, Nesse desejo te levo a bailar. Que chova tarde na feira, E a salsa te envolve inteira, Perfeita pro teu gingar. Lembro momentos calientes, O som de maracas chorando no ar. Um beijo de brisa quente, Em laça de vez a gente, Dementes que vão brotar. Me pensamento no ouvido, Me pensamento no ouvido, A tua pessoa, Nesse desejo te levo a bailar. Que chova tarde na feira, E a salsa te envolve inteira, Perfeita pro teu gingar. Lembro momentos calientes, O som de maracas chorando no ar. Um beijo de brisa quente, Em laça de vez a gente, Dementes que vão brotar. Um beijo de brisa quente, Em laça de vez a gente, Dementes que vão brotar. Meu peito pulsa com o sol na cidade, Secundidades fermentam o chão, Subterrâneas vontades, Recordem no coração. Tanta silada calçada lisa, Bem anarquiza o meu coração, Desencontradas saudades, Desencontradas saudades, Cedadas num toque de mar. Que pensamento no ouvido, A tua pessoa, Desse desejo te levo a bailar. Que chova tarde na feira, E a salsa te envolve inteira, Perfeita pro teu gingar. Lembro momentos calientes, O som de maraca chorando no ar. Um beijo de brisa quente, Em laça de vez a gente, Dementes que vão brotar. Que pensamento no ouvido, Que pensamento no ouvido, A tua pessoa, Nesse desejo te levo a bailar. Que chova tarde na feira, E a salsa te envolve inteira, Perfeita pro teu gingar. Lembro momentos calientes, O som de maraca chorando no ar. Um beijo de brisa quente, Em laça de vez a gente, Dementes que vão brotar. Um beijo de brisa quente, Em laça de vez a gente, Dementes que vão brotar. Que pensamento no ouvido, A tua pessoa, Nesse desejo te levo a bailar. Que chova tarde na feira, E a salsa te envolve inteira, Perfeita pro teu gingar. Lembro momentos calientes, O som de maraca chorando no ar. Um beijo de brisa quente, Em laça de vez a gente, Dementes que vão brotar. Que pensamento no ouvido, A tua pessoa, Nesse desejo te levo a bailar. Que chova tarde na feira, E a salsa te envolve inteira, Perfeita pro teu gingar. Lembro momentos calientes, O som de maraca chorando no ar. Um beijo de brisa quente, Em laça de vez a gente, Dementes que vão brotar. Um beijo de brisa quente, Em laça de vez a gente, Dementes que vão brotar. Dementes de batара, No cair de brisa, Chocolate Heroã. DarkNob Salinas. A CIDADE NO BRASIL 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 Tantasila da calçada lisa Nem anarquiza o meu coração Desde a encontrada das saudades Cedadas num toque de mãos E pensamento no ouvido a tupeço Desse desejo te levo a bailar Que chova tarde na beira E a salsa de boba inteira Perfeita pro teu gingar Lembro momentos calientes O som de maracachorrando no ar Um beijo de brisa quente Em laça de vez a gente Dementes que vão brotar E pensamento no ouvido a tupeço Desse desejo te levo a bailar Que chova tarde na beira E a salsa de boba inteira Perfeita pro teu gingar Lembro momentos calientes O som de maracachorrando no ar Um beijo de brisa quente Em laça de vez a gente Dementes que vão brotar Um beijo de brisa quente Um beijo de brisa quente Em laça de vez a gente Dementes que vão brotar Mi pensamento no ouvido a tupeço Desse desejo te levo a bailar Que chova tarde na beira E a salsa de boba inteira E a salsa de boba inteira Perfeita pro teu gingar Lembro momentos calientes O som de maracachorrando no ar Um beijo de brisa quente Em laça de vez a gente Dementes que vão brotar Mi pensamento no ouvido a tupeço Desse desejo te levo a bailar Que chova tarde na beira E a salsa de boba inteira Perfeita pro teu gingar Lembro momentos calientes O som de maracachorrando no ar Um beijo de brisa quente Em laça de vez a gente Dementes que vão brotar Um beijo de brisa quente Em laça de vez a gente Dementes que vão brotar Para mi mamita que me quita Mi pompón Para mi mamita que me quita Mi pompón E aí E aí O meu peito pulsa com o sol na cidade Segundidade experimenta o chão Subterrâneas vontades recodem no coração Fantasila da calçada lisa Bem anarquisa o meu coração Desencontradas, saudades, cedadas num toque de mão Que pensamento no ouvido a tu peço Desse desejo te levo a bailar Que chova tarde na beira E a salsa de boa inteira Perfeita pro teu gingar Lembro momentos calientes O som de maracas chorando no ar Um beijo de brisa quente Tem laça de beija gente Sementes que vão brotar Que pensamento no ouvido a tu peço Desse desejo te levo a bailar Que chova tarde na beira E a salsa de boa inteira Perfeita pro teu gingar Lembro momentos calientes O som de maracas chorando no ar Um beijo de brisa quente Tem laça de beija gente Dementes que vão brotar Um beijo de brisa quente Tem laça de beija gente Dementes que vão brotar Mi pensamento no ouvido a tu peço Desse desejo te levo a bailar Que chova tarde na beira E a salsa te envolve inteira Perfeita pro teu gingar Lembro momentos calientes O som de maracas chorando no ar Um beijo de brisa quente Tem laça de beija gente Dementes que vão brotar Mi pensamento no ouvido a tu peço Desse desejo te levo a bailar Que chova tarde na beira E a salsa te envolve inteira Perfeita pro teu gingar Lembro momentos calientes E a salsa te envolve inteira Ascender a tu peço